A primeira coisa que a gente tem que ver é assim, quem vai acabar com a democracia? É quem usa as redes. A gente sempre confunde ferramenta e usuário. E toda vez que a gente fala de tecnologia também acontece isso. Tipo, avião é um mal para a sociedade. A televisão vai acabar com o teatro. Então, vocês vão entender quem vai acabar. É quem usa. E eu creio que tem vários, não tenho dúvida, tem vários problemas e novidades nesse campo. Às vezes trouxeram falhas, coisas que a gente não sabe lidar. Agora, geralmente, um especialista que ele não sabe, ele prefere empurrar para o genérico. E aí a gente não chega ao lugar. Você fala mal. Você fala mal. Fala mal porque vem. Ele não quer matar. E aí fez falando mal. E outra, você não fica de ignorante. Então, tem esses caras super cabeceudos e tal. Eles falam mal. Aí todo mundo gosta e reclina do que ele falou e tal. Você acha que é mentir de ser negativo? Claro. É. 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 É o incarnador. É o intorno que ele January 1. É. É. Por parte do nosso canal.